Aê seleção, eu vivo dizendo, o moleque do Sintes lançou mais uma feita Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina Prepara e saia do seu comum, hoje ela marca qualquer um Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina Prepara e saia do seu comum, e quando eu mandar é Papum, esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga e vai pra trás Papum, hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar é papum, esse movimento que ela faz, papum Quando ela joga e vai pra trás, papum, e hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, você já sabe, né fio? Aê Gabriel, vamos jogar junto, fio, é só mandar pro gol e papum Essa já foi, hein? Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina Prepara e saia do seu comum, hoje ela marca qualquer um Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina Prepara e saia do seu comum, e quando eu mandar É papum, esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga e vai pra trás Papum, hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar é papum, esse movimento que ela faz, papum Quando ela joga e vai pra trás, papum, e hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, você já sabe, né fio? 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 Quando eu mandar, você já sabe, né fio?